A chama da paixão entre Vanessa Revelle e o ex-futebolista Simão Severosa mantém-se intensa. Os dois são muito cúmplices e se fazem questão de deixar essa união evidente nos registros fotográficos lado a lado. A decoradora mostrou-se rendida ao companheira com a partilha de uma fotografia apaixonada, que simbolizou com uma declaração especial, nós. Estes têm sido dias especiais para a família Severosa, que continua a aproveitar o verão ao máximo, garantindo assim a recarga total de baterias para os próximos meses, que se esperam intensos. O sentimento que invade Vava, como é tratada pelos amigos mais cegados, é de felicidade plena. A vida é feita de várias histórias este nosso livro cheio de folhas brancas que vão sendo escritas e desenhadas ao longo da nossa viagem. Todos temos páginas diferentes. Cada um com o seu título e vários capítulos, como portou. Adblock, texto, um e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL